Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elidon E aí estamos só para ver o vídeo lá do canal do Sr. Walter E o título é assim cara, o grande encontro Aí tem arroba Piozinho É, pelo jeito, esse contrário deve ter tido algum evento, essas paradas e pá Que normalmente a galera se reuniu Infelizmente a gente mora no fim do mundo Na baixa da égua E não pode ir com esses rolês, tá ligado? É complicado Mas cara, bora ver, bora ver se finalmente nós vamos ver o rosto desse vagabundo em um vídeo É verdade Tá ligado? Se ele não tiver de chapéu de palha, um pedaço de capim na boca Um pedaço de capim na boca Oxi, eu vou ficar puto hein Vai ser uma decepção Mas pô, Walter, a gente já troca ideia há muito tempo Na época que a gente começou a reagir a memes e tal Ele era um, ele o Sr. Carlinhos, o Rick Então os caras muito gente boa, os caras muito brabo E bora ver né, o link vai estar na descrição Vá lá no canal dele assistir, mas se não assistiu ainda É o primeiro vlog dele aqui né, do canal Então, pô, vai ser legal, bora ver Oxi, eu pensei que era um vídeo maior É só 5 minutos? Será que eu peguei o vídeo certo? Bora ver Play Esse vídeo aqui é pra quem realmente gosta muito do canal Eu espero que vocês gostem desse vídeo É, já tira aí, já tira Ah, não, uma brincadeira Brincadeira E conhecer o Sr. Carlinhos Pegue um bowl de uma hora e meia Mais ou menos 700 km de distância da minha casa Só pra conhecer ele E aí? A gente se conheceu, cuidado E aí? E aí? 600 km pra conhecer o Carlinhos Que fosse mais uma É uma gata né? Mas vai que o cara é É, tem isso também Eu não sei Não posso falar Tô zoando Tô zoando Olha só que transição magnífica Oh my god Jesus Opa Aonde a gente tá indo? Chegou pro meu lugar A gente tá indo ver o Pipiu E tá a gente da Calilhos? Aonde? Pô, 400 km Já é uma viagemzinha da hora, hein? É, mas a gente não quer brincar em parquinho A gente quer ver quem? Quer ver o Pipiu Que lindo, cara! Chama A gente percorreu por cerca de 4 horas de estrada Até chegar no local do evento É, rapaziada E a estrada? Chinelando 400 km tem 4 horas 4 horas tá bom Chegou no lugar Mas infelizmente Talvez as estradas lá é boas, né? É, porque aqui é diferente, né? Felizmente o Pipiu Tive alguns problemas Aqui, aqui tem A gente tá falando assim Desculpa tá pausando aí A galera que não gosta Mas Mas é que aqui As estradas não são tão largas, né? Tipo As vezes que eu viajei Eu ficava impressão Pô, a estrada aqui é larga e tal Aqui normalmente é só É só Uma pista, né? Não são duas Tipo Duas que eu tô falando São mãos diferentes, né? Só uma pras duas mãos E tem muita carreta, né? Uma BR muito movimentada Isso Então você demora Pô, muito chato andar Não podia vir E a gente chegou Bait 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 Então praticamente não compensa Ficar A gente tava vindo mesmo Só pra ver o Pipiu Mas Não deu certo, né? Quem sabe numa próxima vez E aí o que tá grande jogada Tá frescando, tá frescando O inimigo O imitador do Pipo Oficial Nós estamos aqui no 28 da Raposo Quando você estiver no 28 da Raposo Tá ligado? Olha só quem tá aqui Meu primeiro lugar Sabe a versão da Dora Aventureira Com o Tarzan e o Kavanha? Caraca, mistura doido Se isso aqui bater três likes O senhor Carino faz uma tatuagem na boca Que isso Vai fogo A tatuagem assim Vai saque na casa Duplo vinho, tá ligado? O problema é só pra nós entrar Tá ligado? Eu tô pensando em ficar pilado aqui na frente E gritar o nome dele O que vocês acham? É uma boa ideia Vai ser preso Vai ser preso Vai ser preso Vai ser um saco aqui Já me ensinou Aí ele faz transição Ele grava o chão Ele é esquizofrênico E a tatuagem na bunda Vai mostrar? O cara tem a tatuagem na bunda O cara lançou na bunda Piozinho Não, não é possível, cara Pô, não faça isso não, homem Pelo amor de Deus Um milhão de milênios depois Muito, muito, muito depois A casa do Matheus A casa do Pio Isso é minha vida de motos O condomínio parece aqui Na minha rua É, parece nossa rua, né? Mano, é o Tunísmo Como que você tá, Carlinhos? É o Sandero É a casa do Pio, mano Rapaziada, é oficial Ele tá na casa do Pio, velho Pô, o Pio não tá aqui, mano Ele tá aqui mesmo É possível, cara Que o cara vai Que desgraça E o cara não tá lá Porra, teve o trabalho De conseguir entrar no condomínio E papo Porque é condomínio fechado, né? Isso é bait, pô Isso é bait Os caras são uns vagabundos Caraca, velho Que da hora, mano Vem, seu baixinho Ele tá falando com você Quero, espere Deixa eu pegar uma coisa, velho Já pensou? Já pensou? Só tem sapato Você não vai pegar uma coisa Tomara que não tenha Que não tenha um Continua No final Se tiver, eu mato ele Se você quiser jogar videogame Ou alguma coisa Depois de fora Mas eu já não Dá uma Não sei porquê Só quando tem de você Só se você quiser morrer Assim você espera É, tipo No primeiro dia, né? Já morrer Vocês querem ir no estúdio? Vamos esperar isso, né? Ele vai achar Um aparelho ali É pra... Já que insiste, né? Vamos olhar Caraca, velho Que tal Tipo assim, pra mim é... Normal, né? Essa cadeira ele não troca Eu não sei o porquê Você tá... Confortável Doze mil Olha o roteacho E o vagabundo Não vai mostrar a cara Caraca, tem um monitorzão Agora que eu fui ver, velho Pra ele jogar o PS Ele deita aí nessa caneta Ele já Eles querem envolver Não, não é Não quer não Nós não Você responde por si O menino não tem voz Eles falaram já Que não queria Você vai comer, mano? Tá pitando Eu sou um só Eu dormi no seu corpo Sabia? Tá no tijano Só com a minha mão Comfortável Infelizmente o Ricardo Não estava em casa E nesse momento A Nath ocazuri Resolveu levar a gente Pra dar uma volta no condomínio Pra conhecer onde o pessoal morava E nesse momento Acontece uma coisa inacreditável Que ninguém tava Olha o GTA Vai GTA 35 Brapo Ah, que bonitinho Alguém adivinha Onde que existe hoje? A melhor do dia, meus irmãos Né, não, Miguelzinho? A melhor do dia, rapaziada Melhora do dia, meus irmãos É, rapaziada Como vocês viram Eu consegui conhecer o Ricardo E foi muito da hora Eu não gravei muito Porque eu queria mais aproveitar mesmo Só pra vocês terem ideia Minha foto eu tirei com ele A partir desse momento pra frente O que aconteceu é mais história Coisas pra gente lembrar Não pra ficar gravando Muito obrigado a todos vocês Deixa eu ligar a câmera E a gente não me mola essa porra aqui Oi? Muito obrigado, senhor Carlinhos Muito obrigado, Anath Muito obrigado, Kazuri Muito obrigado, MT Vocês são muito foda Obrigado de verdade mesmo Deixa o like aí Se você gostou desse vídeo Eu acho que como esse é um vídeo Completamente diferente E muitas pessoas não vão ver Mas é isso Você viu até aqui Comenta o vinho aí Que eu vou dar coraçãozinho Que da hora Obrigado a todos vocês Um beijo grande No coração de todos Ih, pintou o cabelo Platinou o cabelo ali Que da hora, mano Que da hora Descoloriu no caso, né Cara, pô Ih, cadê Valtinho Nas filmagens É, não apareceu Vagabundo Pô, é por que te achei isso Ou esse homem é muito bonito Ou é muito feio, viu Olha só Um dos dois É, enfim Não posso falar nada Não vou falar nada Fica na imaginação de vocês Mas ele realmente Eu acho que em vídeo do YouTube Ele nunca apareceu, né É, eu não lembro É Mas eu já vi, é claro Ah, sim É Eu ia fazer uma piada aqui Mas tudo bem É E o que que eu ia falar? Neto? Ah, é difícil Eu saber o que eu ia falar Pô, seu Valtos Oito minutos, homem Oito minutos Adiscence Adiscence Oito minutos No mínimo Ah, tá Que deve ser muito legal Tipo, a sensação ali De tu conhecer um humano Que tu admira muito Tá ligado? Então tu meio que vai ficar Tipo assim Sem reação Tipo, tu vai ficar lá Tipo Que legal E tipo, é isso Tá ligado? Eu não ficaria assim Eu sacanearia e tudo mais Mas é isso Pô, só de eu entrar Num condomínio daqui Dali Ah, tô feliz Que é pra ver Pra comparar Pra ver se é igual Aqui mesmo Você vê como que é a realidade Eu gosto de ver isso É interessante Eles entrando no instituto Nossa, cara Muito top Parabéns aí Carlinhos Eu sei que o cara Fica com vergonha Carlinhos é mais cria Já conheço ele várias vezes Enfim É, o... É... o... 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 o cara fica com vergonha Assim que ela já andei Jogando de um mês Jogando de um mês Já andei no carro Aí o Caio Tudo dirigindo Não Deixa pra lá Mas eu já andei Tá ligado? É isso Cara, muito bom Mas da hora Parabéns pelo vlog Walter Espero que você não traga mais É, espero que apareça mais aí O trampo da galera Dos memes É muito brabo, muito foda Só que o Youtube Não aprecia isso O Youtube não gosta E acaba sendo meio injusto Para a galera que trampa, que edita Porque não tem reconhecimento Aí fazer o que? Mas espero que ele traga mais Que dê certo Que a galera curta Bastante E ele possa focar mais nisso Porque é um conteúdo da hora Eles manjam muito, os caras são editores Então se você gostou, se inscreve no canal Comente aí no próximo vídeo para a gente reagir Tamo junto, até a próxima Tchau, tchau